Fala estudante, tá aí a questão típica do Enem, né? Todo Enem quer uma questão de logaritmo, todo Enem quer uma questão que envolve propriedades de logaritmo e essa prova não poderia ser diferente. Essa é a questão 158 do Enem, prova amarela 2019-2020. Vamos nessa? Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10 com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Nessa descrição, ele coloca os intervalos, né? Ele é pequeno se MS estiver de 0 até 3,9, contando com o próprio 0 e o 3,9 e assim por diante. Show de bola! Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula, olha a fórmula envolvendo o logaritmo, MS igual a 3,30 mais log de A vezes F. Você sabe quem é A? Você sabe quem é F? Eu não sei. Mas ele diz, olha lá, ele diz que em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000, olha, o valor do A então é 2.000 e a frequência 0,2. E aí ele coloca que esses dados estão disponíveis aí nesse site, né, e tal, e ele manda você utilizar 0,3 como aproximação para log de 2. Vamos usar a aproximação que ele mandou, né, cara? Por que o Cristiano gosta de botar o 0,301? Não, usa a que ele mandou. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo. Show de bola, vamos para a resolução. Antes de resolvermos, eu queria te pedir para você ir lá, dar o like, para você dar o joinha, para você compartilhar essa aula aí com seus amigos, com seus colegas da escola, da academia, da sua rua, para que possamos levar matemática para esse Brasilzão todo. Show de bola, vamos lá. Primeiro, a fórmula, ele diz que é MS, deixa eu tirar esse carinha daqui. Ele diz a fórmula que, então, é MS igual a 3,30, ele coloca, não 3,3, ele faz questão de colocar duas casas decimais, mais o log de A vezes F. Porém, ele diz quem é A, A é 2.000, vamos colocar aqui, A é 2.000 vezes F, que é 0,2. Show de bola. Bom, vamos nessa. Eu vou continuar aqui com esse 3,30, sem problema algum. Vou repetir esse log. Esse log, quando ele, digamos assim, quando ele não coloca a base do logaritmo, quer dizer que essa base aí é base 10, né? Tudo bem. Então, vamos lá. 2 vezes 2,4. Vamos tirar aqui uma casa desses 3 zeros aqui, vai ser eliminada por conta dessa casa decimal. 2 vezes 2,4. Vamos ficar, então, com 400. Pronto, resolvemos o problema. Basta agora calcularmos o tal do log de 400, né? Se a gente souber isso, é mole. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui embaixo. O log de A vezes B na base C, dado todas aquelas condições, né? O A tem que ser um número positivo, o B também, né? Esse C tem que ser, além de ser positivo, tem que ser diferente de 1. Então, essa propriedade diz que o log do produto é igual à soma dos logaritmos, ou seja, log de A vezes B na base C. É igual ao log de A mais o log de B, ambos em que base? Lógico, na base C. De posse dessa propriedade, eu vou agora resolver com muita tranquilidade. Mas, além dessa propriedade, eu acho que eu vou precisar de outra, hein? Vamos colocar aqui a outra propriedade que eu vou precisar? Eu vou colocar aqui esse log de A na base C. Quando esse A está elevado a N, o expoente pula para frente. Repito, o expoente pula para frente. Então, fica log de A elevado a N na base C, N vezes o log de A na base C. Alguns amigos meus, professores, dizem que você dar um peteleco. Ele deu um peteleco e ele foi lá para frente. O N pulou aqui para frente. Bom, chame como quiser. O interessante é que você memorize isso para a sua provinha. Bom, vamos lá. Esse 400, deixa eu me colocar aqui, log de 400, eu posso escrever como sendo 4 vezes 100. É, pode, Cristiano. E isso é um produto. É, pior que é um produto mesmo. Então, você pode escrever que é o log de 4 mais o log de 100. Justamente. Cara, esse log aqui, quando não tem base, não é que não tenha base, né? Ela fica implícita, né? A base desse logaritmo aqui, ó, é 10, cara. Olha lá. Aqui também. E esse 4, ele pode ser muito bem substituído por 2 elevado a 2, tá vendo? E o expoente pula para frente. Vamos ter, então, 2 vezes o log de 2. Ó, que bom. E o log de 100 na base 10, basta você contar os arinhos, né? Qual é o expoente que eu coloco no 10 para o resultado da 100? Pô, cara, esse cara é o 2, né? Show. Ele falou para a gente qual é o valor do log de 2? Falou. Falou sim. Ele disse que é para usar 0,3 como aproximação para esse log de 2. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar lá no lugar dele o tal do 0,3. Show. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. E 0,6 mais 2 vai dar 2,6. O que precisamos fazer agora é substituir isso aqui em cima, né? Olha lá. MS será igual a 3,30 mais 2,6. Como tem duas casas decimais, vamos colocar 2,60. Quando somamos isso, vamos encontrar esse valor aqui, ó. Ó, colocando vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer aqui no cantinho. 3,30 mais 2,60. Somando esses dois valores, vamos ter 0,9, 5, vírgula embaixo de vírgula. MS vai ser 5,90. Basta agora eu procurar em qual intervalo esse 5,90 está. Como esse intervalo aqui, nós podemos dizer que MS é menor ou igual, o 5,9 então pertence a esse intervalo. Se o 5,9 pertence a esse intervalo, podemos dizer que esse terremoto foi do tipo, a descrição dele foi moderado. E moderado é o gabarito da letra C. Fizemos o cálculo com muita tranquilidade. Por quê? Porque se trata de uma propriedade de logaritmo. Duas propriedades. O log do produto e o log de um valor elevado a um determinado expoente, né? Log da potência. Show de bola? Beleza, 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 beleza. Um forte abraço. Nunca se esqueça. Estamos sempre juntos. Até o próximo vídeo. E aí